Outro jogo que mexe com a parte de cima da classificação, porque tem Internacional em campo contra o Criciúma, o Inter jogando em casa no Beira-Rio. Quem tem as informações diretamente de lá é o Bruno Halpern. Boa noite pra você, Bruno. Salve, salve, Jéssica, Bené, Gonza, todo mundo que tá com a gente no Tá Na Área. Terça-feira que foi de muito calor aqui na capital dos Gaússos e agora... Opa, desculpa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 3, 2, 1. Salve, salve, Jéssica, Bené, Gonza, todo mundo que tá com a gente no Tá Na Área. Depois de uma terça-feira que foi de muito calor aqui em Porto Alegre, agora o tempo fechou nesse início de noite aqui na capital dos Gaússos. Bom, o Inter que pode entrar no G4 nessa rodada em caso de vitória, algo que é perseguido pelo clube desde a chegada do técnico Roger Machado há mais de 100 dias. Claro que os colorados podem ser ultrapassados amanhã pelo Flamengo em caso de vitória rubro-negra contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Hoje o técnico Roger Machado não conta mais uma vez com o Fernando Volante, afastado por uma lesão muscular. O Rômulo vai ser titular pela quinta partida consecutiva fazendo aquela dobradinha ali com o Thiago Maia. O Inter que tem 12 jogos de invencibilidade na temporada, é a maior série invicta entre os clubes da Série A e busca hoje o 13º jogo sem perder que igualaria a série de Mano Menezes em 2022 naquela arrancada rumo ao vice-campeonato brasileiro. Falando ainda sobre o time, tem uma dúvida na defesa entre o uruguaio Rorreo e também o Cleiton Sampaio. A preferência é do Cleiton Sampaio, mas nenhum deles ainda se firmou ao lado do Vitão na defesa. Bruno Tabata deve ser mais uma vez escolhido no meio campo, ele que ganhou a vaga do Gabriel Carvalho na última rodada no empate com o Flamengo. Vai ter ao lado um camisa 10 que retomou e muito o protagonismo com a camisa colorada. Estou falando do Alain Patrick, que participou de 8 gols nos últimos 9 jogos do Inter. É o artilheiro colorado na temporada com 10 gols, ao lado do Ener Valencia, que apesar de ter marcado na última rodada contra o Flamengo, vai iniciar a partida mais uma vez no banco de reservas, dupla de ataque Wesley e Borré logo mais à noite. Falando do Criciúma, os carvoeiros estão a 3 pontos da zona de rebaixamento, também não perdem a 3 rodadas e vem para pontuar aqui no Beira-Rio. O técnico Cláudio Tencate, que hoje tem o retorno do Alano no ataque, mais uma vez deve fazer aquela dobradinha com o Felipe Viseu. São esperados 30 mil colorados nessa noite ventosa aqui no Beira-Rio, público um pouquinho menor do que dos dois últimos jogos aqui no Estádio Colorado. 48 mil no Grenal e 43 mil contra o Flamengo. O Inter que também defende uma grande invencibilidade, são 10 jogos sem perder aqui no Beira-Rio. Jéssica, Bené, Gonza, volto com vocês. Um abraço a todo esse timaço do Tanari. Valeu, Bruno. Muito obrigado pelas informações. O Inter num grande momento. Se a gente fizer um recorte das últimas 15 rodadas, o Inter do Roger Machado seria líder do Campeonato Brasileiro. Vive grande fase, perdeu apenas um desses 15 jogos, contando tudo no Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada, então, nas prováveis escalações, já nos nossos campinhos, começando pelo time da casa, pelo Internacional, que vive esse grande momento no Campeonato Brasileiro. Tem o goleiro Rocher. A linha defensiva formada por Bruno Gomes, Cleiton Sampaio, Vitão e Bernabéi. Lembrando que tem esse destaque do Bruno Halpern, né, do Rohel brigar por essa vaga ao lado do Vitão na defesa. Rômulo, Thiago Maia, Alan Patrick em grande fase, jogador muito importante para o Internacional, com o Bruno Tabata, o Wesley e, mais à frente, ele Borré. Finalizando essa provável escalação do Internacional para esse jogo contra o Criciúma. Vamos dar uma olhada, então, no Tigre, como chega o time do Criciúma, o provável time do Criciúma, do Cláudio Tencati, para essa partida fora de casa. Tem o Gustavo no gol. Na lateral direita, o Claudinho na zaga, Rodrigo, Tobias Figueiredo. E a dúvida na lateral esquerda entre Trauco e Felipe Matheus. Mais à frente, a escalação do Criciúma tem o Newton, o Marcelo Hermes, também o jogador ali pelo meio, o Barreto. E, mais à frente, o Mateuzinho. E, no ataque, Felipe Vizeu, acompanhado ou de Alano ou de Bolassi. Esse é o time do Cláudio Tencati para esse jogo do Criciúma. Contra o Internacional, às nove e meia da noite. Às nove e meia também, horário do Clássico Carioca, entre Botafogo e Vasco, lá no Newton Santos. A gente vai voltar, então, para o palco da partida. Agora, com o lado, o Cruz Maltino. A Camila Barbieri está por lá, acompanhando a expectativa dos torcedores para esse jogão de logo mais. Camila, boa noite para você. Oi, Bené. Boa noite de novo. E olha só que legal. Eu estou em frente à entrada oeste aqui, que está cheia de botafoguense. Mas o pessoal está com problema. Vocês estão resenhando com o pessoal, conversando, né? Está um clima bem amistoso, assim. É, Botafogo e Vasco é um clima de paz, né? É considerado, inclusive, o clássico da paz. Então, quando eles vão também, são já no ar ou lá na barreira, eles são sempre muito bem tratados. E aqui não está sendo diferente. Bom, o Henrique e o Leandro estão aqui comigo para falar de, justamente, esse momento do Vasco. Que é um momento que vocês estão tranquilos ali na tabela. De repente, se pintar uma Libertadores, uma Sula, bom também. Mas hoje, qual que é o principal objetivo desse jogo, hein? É o golzinho do Verrete. O Verrete está voltando de campo hoje, então o homem está tranquilo, está calmo. É um jogo amistoso, como o Leandro falou. Então, o Pirata está aí, né? E ele sabe achar gol do nada. Às vezes a bola vem até quadrada. Como ele faz isso muito bem, né? Cara, o último gol contra o Botafogo foi do Verrete, né, Leandro? Foi em São Januário, inclusive. É uma cabeçada um pouco improvável que ele dê uma solução. Cruzamento alto. Esse é o Verrete. Hoje não tem Coutinho, tem essa questão de poupar o Coutinho também. Mas o que você acha? Qual é o peso de não ter ele? Ou, de repente, não preocupar tanto ter o Paier em boa fase? O que você acha? A ausência do Coutinho, ela não é tão sentida porque ele não vem conseguindo desempenhar uma sequência e um bom futebol que a gente espera, né? Ele não está conseguindo fazer isso ainda, né? O Coutinho, a maior esperança para a gente é em 2025. E hoje, por ser um gramado sintético, eu acredito que esse tenha sido o motivo principal para a gente ter, para a comissão técnica ter poupado. Adicionado a isso, a exibição de gala que o Paier teve no último jogo também, com certeza, está contribuindo para que ele tenha sido poupado. Palpite para hoje? 2 a 1, Vasco. Gol, esquece, está aí. Verrete, você já falou que vai? Claro, Verrete e o Paier. E aí? Verrete e Paulo Vieira. Boa! Boa para mudar um pouco. Valeu, Bené. Sigo por aqui, que tem jogão mais tarde. Um abraço para vocês, uma boa noite aí. Valeu, Camila. É isso, tem empolgação e expectativa dos dois lados para esse clássico. De logo mais, o Tanara chegou ao fim. Jéssica Gonza, muito obrigado pela companhia. Hoje temos bons jogos para assistir, né? Hoje, 9h30 da noite, no Premiere, o cardápio está muito bom desse brasileirão dessa 32ª rodada.